Idade Média no Cinema Episódio 8 Beckett, o Favorito do Rei O filme apresenta Thomas Beckett, também conhecido como Thomas da Cantuária, um santo pouco popular no Brasil. A película é uma adaptação da peça francesa de Jean-Anuit, cujo título em português é A Honra de Deus. Ela estreou em Paris no ano de 1959 e em 1960 na Broadway, com o nome Beckett. Beckett, o Favorito do Rei, é um clássico de Hollywood dos anos 60, dirigido por Peter Glenville. Contou com atores renomados no elenco, como Richard Burton interpretando Thomas Beckett e Peter O'Toole no papel do rei Henrique II da Inglaterra. O filme explora a relação de amizade entre Beckett e Henrique, figuras históricas que viveram no século XII, mas contrastando os personagens. Beckett acaba por se tornar rival de Henrique devido à defesa de suas posições como bispo, frente aos ataques e demandas do rei à igreja. Segundo a historiografia, o conflito no reino da Inglaterra, retratado no filme entre arcebispado e monarquia, foi um espelho do que ocorria no continente entre o imperador do Sacro Império e o Papa, que naquele momento almejavam ser reconhecidos como a única autoridade com escopo universal. O embate entre Beckett e Henrique teve um desfecho trágico, pois o arcebispo foi assassinado. Logo após a sua morte, Beckett começou a ser venerado. As geografias foram escritas sobre ele, que também foi representado em iconografias. Há fontes que indicam que seu culto se estabeleceu na Península Itálica e nos reinos da França e Castela, antes mesmo de sua canonização. Com o patrocínio e incentivo papal, o culto a Thomas Beckett ganhou ainda maior expansão, pois ele foi alçado a mártir pela Igreja de Roma, já que teria morrido pela defesa da Eclésia. No século XIII, a sua vida foi compilada nos legendários abreviados, uma ferramenta utilizada pelos religiosos mendicantes no preparo de pregações, como a legenda áurea, que teve grande circulação durante a Idade Média e auxiliou a impulsionar o culto ao arcebispo. A expansão da veneração a Beckett no medievo é constatada também pela literatura laica, como na obra de Chaucer, Contos da Cantuária, que apresenta um grupo que faz uma peregrinação partindo de Londres até o túmulo do santo. Ainda que aborde a questão em uma perspectiva mais personalista, acompanhando uma amizade que se rompe face às divergências de origem, temperamento e pensamento, o filme, como as hagiografias medievais, reafirma a superioridade da autoridade eclesiástica sobre a da realeza. A viagem mais